Oi, crianças! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, ótimos de saúde, tudo bem em casa, todo mundo se cuidando, se protegendo, né? Então, hoje nossa aula, a aula que vocês vão ter com Tia Kelly, a nossa aula de ciências, ó, peguem lá o lembrinho de vocês, que eu sei que já tá tudo organizado aí na mesinha de vocês, com todo o material que vocês precisam, peguem o nosso livro de ciências e abram na página 133, tá bom? Que nós hoje vamos falar sobre saúde, né? Interessante como nossos conteúdos estão sempre bem juntos com a realidade que a gente tá vivendo hoje, né? Crianças, vamos falar sobre saúde, né? Justamente sobre o que anda assolando o nosso país, né? A nossa cidade, com essas doenças que andam aparecendo. Então, vamos lá, todo mundo, abram na página 133 que nosso conteúdo hoje é falando sobre saúde, tá bom, crianças? Então, vamos lá. Vocês podem observar essas várias imagens que tem disponível aí no livro de vocês. Nós temos quatro imagens. Duas, né? As crianças estão bem, estão alegres, estão felizes, estão praticando alguma atividade, né? E na outra, a gente pode perceber que elas não estão muito bem. Então, vamos lá. Façam a leitura junto com Tia Kelly, tá bom? E depois que a aula com Tia Kelly acabar, Tia Kelly pede que vocês peguem o livro novamente e façam essa releitura novamente, tá bom? Então, vamos lá. Para afirmar que uma pessoa está com saúde, ela precisa estar livre de doenças e em completo bem-estar físico, mental e social. Vocês estão vendo que o físico, que é o corpo, o corpo tem que estar bem descansado, bem disposto. Mental, a mente tem que estar cansada. Tia Kelly sabe que tem muita criança aí em casa que já deve estar estressada de estar em casa, né? Que mamãe não está deixando sair para a rua, que não está indo para canto nenhum. Mas é porque crianças, o momento realmente pede esse cuidado, tá bom? Mas isso não significa que você agora não pode ir numa pracinha, mas desde que vocês mantenham o distanciamento, tá bom? Das outras pessoas. E social, você tem que estar bem entre as outras pessoas que estão com você, né? Em casa, na escola, na rua. O momento não é muito propício, mas para a gente dizer que uma pessoa está com o seu estado de saúde perfeito, elas têm que estar com o físico, o mental e o social perfeito, o bem-estar. Então, vocês observem essas imagens, mas para ter o bem-estar social, mental e físico, precisa ter o que, crianças? Me digam aí, o que é que tem aí? O que é que está falando no livro de vocês? Tem que ter uma boa alimentação, atendimento médico de qualidade, moradia, lazer e prática de atividades físicas. Ó, esse lazer e essa prática de atividades físicas é onde envolve o nosso, o nosso mental, o nosso físico. Eles envolvem tudo, o nosso social, porque a gente passa a conviver com outras pessoas quando a gente pratica alguma atividade física fora de casa. Em casa também, crianças, vocês podem estar praticando atividades, né? Geralmente, quando uma pessoa não está bem fisicamente, o corpo apresenta alguns sinais, como febre, coriza, dores no corpo, cansaço físico e mental. Pois é, a gente começa a ficar assim triste, a gente não sente vontade para nada, nosso corpo está cansado, mas aí a gente tem que, ó, se reerguer, praticar exercício, fazer uma caminhada dentro de casa, chamar a mamãe e o papai no finalzinho da tarde para dar uma voltinha na praça. Porque mesmo mantendo o distanciamento, mas dá para a gente praticar uma atividade física, crianças, tá bom? Isso e isso tudo acontece por quê? Quando a gente começa a sentir essa febre, essas dores no corpo, essa coriza, o que é esse cansaço físico? Ele vem através de alguma coisa, crianças. E lá na nossa página 134, nós vamos ver alguns desses sujeitos que provocam esse mal-estar na gente, né? Então, na nossa página 134, começamos assim. Isso acontece porque ficamos sujeitos a doenças causadas por vírus, bactérias, fungos e vermes. Ó, tá vendo? Vírus, o que anda assolando o nosso país hoje, mas existem as bactérias, os fungos, os vermes. Mas, mesmo antes de completarmos um ano de vida, devemos ser protegidos de doenças pelas vacinas. Todos vocês, crianças, podem pedir à mamãe para vocês verem. Todos nós temos uma caderneta de vacina. Porque assim que nascemos, nós já começamos a nos proteger, tomando as vacinas. Dá um pouquinho aquela agulhazinha entrando, mas aquilo ali é para proteger a gente, tá bom, crianças? Elas previnem contra doenças transmitidas por vírus e bactérias. Por essa razão, as crianças devem receber vacinas contra tuberculose, paralisia infantil, meningite, difteria, tétano, cachumba, sarampo, rubeula, hepatite, varíola e varicela. Criança, todas essas doenças, elas são muito perigosas. Elas nos causam um mal enorme. E vocês, no decorrer da vida de vocês, vocês vão tomar vacinas para evitar que essas doenças, ó, peguem vocês. Tá bom? A cadernetazinha de vacinação de vocês tem que estar atualizada, tem que estar constando todas as doenças. Essa vacina, bem que crianças do tétano, ela tem doses de vocês, depois de maiorzinhas um pouquinho, vocês tem outras doses para estar tomando. Então, tem que estar sempre atualizada. Aproveitem e perguntem à mamãe, ao papai, ao responsável de vocês, se a caderneta de vacina de vocês está atualizada, tá bom? Podemos contrair doenças por meio de contágio direto ou contágio indireto. Vamos ver o que é esses dois contágios, crianças? Contágio direto e contágio indireto? No contágio direto, já diz, ó, direto. Você sabe o que é contágio direto? Ele ocorre através de, digam aí pra mim, beijos, contatos de pele, animais de estimação, espirros ou tosse. Então, vocês sabem que essa doença que nós estamos, está nos afastando hoje, né, que é o COVID-19, ela é justamente uma dessas doenças que são transmitidas através desses contágios aí, ó. Beijo, a gente sabe que a gente tem que estar evitando o contato. Beijo a outra pessoa, né, a gente está mantendo esse carinho somente com aquelas pessoas próximas que estão sendo nosso convívio em casa. Contato da pele, vocês sabem que a gente não está podendo se tocar agora, se abraçar, fazer aquela manifestação de carinho, né. A gente vem, muitas vezes, no cotovelo que não está sendo nem apropriado a gente ainda fazer isso, né, porque muitas vezes a gente vai espirrar e acaba utilizando o cotovelo, então já não é bem indicado fazer aquele comprimento. E quanto a pessoa que está com esse vírus, se ele espirrar ou tossir, criança, e a gente estiver desprotegido, desprotegido sem a máscara da gente, né, todos nós, esse período aqui de pandemia, estamos sendo incentivados, né, ou obrigados a utilizar a máscarazinha. A máscara, existem de pano, existem aquelas outras máscaras que vendem em farmácia, mas deixo que vocês sempre estejam protegidas por elas, né, tá bom? Bom, na nossa página 135, crianças vão acompanhando a leitura, vão fazendo a leitura junto com a tia Kelly, tem assim, como vimos, existem várias formas de ter contato direto com os outros seres. Quando as pessoas mais velhas nos dão orientações para não praticar algumas ações, para não pegarmos algumas doenças, achando chato, mas elas só querem o nosso bem. Vocês estão vendo, ó, o livro, quando esse livro foi impresso, a gente nem estava vivendo esse momento de afastamento, mas vocês estão vendo aí que o livro está dizendo que quando pessoas mais velhas nos dão orientações para não praticar algumas ações, para não pegarmos algumas doenças, vocês estão vendo como todo esse texto se encaixa atualmente nos dias que estamos vivendo hoje. Todas vocês, crianças, todos vocês foram orientados por nós, professoras, pelos pais de vocês ou responsáveis, né, pelas mamães, para que vocês não praticassem nenhuma atividade com outras pessoas. É por isso que vocês não estão podendo vir à escola, vocês não estão podendo ir aos supermercados, vocês estão tendo que evitar andar na casa dos amigos. Por quê? Para a gente poder evitar a proliferação desse vírus que é o Covid-19, tá bom? Então, tá vendo como o livro, ó, está contando praticamente nossos dias atuais, como temos que nos proteger e ouvirmos as pessoas mais velhas quando elas nos dizem que não é para fazer, só querem nosso bem, crianças. Então, vamos lá. Vamos ver algumas dessas coisas que nós achamos, que vocês acham chatas, que nós também, né, Tia Kelly também algumas vezes acha meio chatinho, mas Tia Kelly também tem que seguir essas normas. Então, vamos lá ver. Lavar as mãos antes e depois de ir ao banheiro é essencial, crianças. Isso evita que o vírus ou que a doença passe para outra pessoa. Não comer alimentos que caíram no chão. Caiu, caiu, pronto. Não colocar a mão na boca. Por exemplo, Tia Kelly está aqui falando com você, gesticulando. Tia Kelly pegou no livro, Tia Kelly pegou na cadeira. Então, Tia Kelly, antes de colocar a mão na boca por alguma necessidade, alguma coisa acontecer, Tia Kelly tem que estar com essa mão lavada, muito bem lavada com água e sabão. Não esfregar os olhos com a mão suja também, nós podemos trazer para os nossos olhos alguma doença. Não comer frutas depois, não só comer frutas depois que as lavar, né? Eu vejo que a mamãe já está lavando as frutas, todos os legumes, antes de colocar na geladeira, né? Recolher as fezes de animais. Eu sei que muitos de vocês gostam de sair para passear com o cãozinho. Então, sempre que vocês saírem, leve uma sacolinha, para que quando ele fizer o cocôzinho, vocês peguem. Não pode deixar o cocô do animalzinho de estimação de vocês na rua, tá bom? Os pediatras alertam sobre as consequências, sobre o contato direto com os animais. De estimação de pelos ou penas, que podem causar doenças alérgicas, como a bronquite ou transmitir fungos e parasitas. Todo animal que convive com o homem no mesmo ambiente deve. O que? Quais são os cuidados que vocês devem ter com o animalzinho de estimação de vocês? Qual é? Ele deve ser bem tratado. Ter cuidados alimentares, vocês têm que alimentar eles. Várias vezes ao dia. Ser higienizado. O que é ser higienizado? Vocês têm que dar banho neles. Eles têm que estar sempre limpos, porque a gente tem aquele contato direto com eles. A gente quer estar abraçando, a gente quer estar cheirando. Ir ao veterinário, o cachorro também, os animais. Na verdade, eles também têm que tomar a vacina deles constantemente. Eles também têm datas para tomar a vacina deles. Vocês sabiam disso? Pois é. Tem crianças que têm alergia só ao pelo do animalzinho. Vocês sabiam que a Tia Kelly tem alergia a pelo de animal? Tia Kelly, às vezes, até brinca, mas é ali aquela coisinha rápida. Mas Tia Kelly tem alergia a pelo de qualquer animal. Tia Kelly começou logo a se coçar. Aí Tia Kelly nem tem animalzinho de estimação, mas eu sou louca por animais. E eu por cachorro, eu sou louca. Mas Tia Kelly, quando pega, Tia Kelly toma uma injeção, porque senão não vai passar. Então, Tia Kelly já toma esse cuidado. E aí, na nossa página 136, crianças, vem falando sobre o contágio indireto. Nós já vimos que o contágio indireto é aquele contato que a gente tem da pessoa, de pegar, de dar um beijo, de abraçar, da pessoa espirrar ou tossir perto da gente. E o contágio indireto? O contágio indireto ocorre quando um indivíduo toca num material contaminado por vírus ou bactérias, por exemplo. Vocês já devem ter percebido que sempre que vocês estão saindo na rua, a mamãe, né, já pede pra vocês trocarem de roupa porque vocês saíram, vocês se expuseram ao vírus fora de casa. Então, nesse momento a gente tá sempre chegando em casa, já estamos lavando a roupa, trocando de roupa, tomando banho, lavando os braços, lavando as mãos, né? Por quê? Porque muitas das vezes a gente acaba trazendo esse vírus pra dentro de nossa casa, através de nossas roupas, de nossos calçados, das sacolas de supermercados que nós trazemos, as compras que nós fizemos, não é isso? Então, esse é o contágio indireto. Tá complicado, né, criança? Ai, tia, é contágio direto e estamos evitando. E no contágio indireto também sofremos isso também, pois é, pra vocês verem o dado que a gente tá tendo que ter nos dias atuais. Vamos ver alguns exemplos desses contágios indiretos. Copos, xícaras, alimentos, o próprio ar. Tá vendo que nós temos que tomar cuidado? Quando uma pessoa espirra a criança, ela tem que estar a uma certa distância de nós, né? Já era falta de educação de uma pessoa espirrar ou tossir em cima da gente. E nesse momento que essa doença nos assola, aí é que nós temos, ó, que manter o distanciamento dessas pessoas que estão com algum desses sinais de espirro, tosse, né? Porque às vezes elas espirram e aquele vírus, ó, fica no ar. E aí a gente está próximo, acaba, ó, expirando aquele ar contaminado. Então, as toalhas e roupas mal lavadas ou de outras peças. Tá vendo que a Tia Kelly disse que tem que sempre sair, tem que chegar em casa, trocar de roupa, tomar um banho. Pois é. A água que bebemos ou a água que tomamos banho. A água que nós bebemos, crianças, e tomamos banho, elas são águas tratadas, né? Elas já devem chegar na nossa casa tratadas. Então, se elas não estiverem tratadas, nós corremos um sério risco de bebermos ou tomarmos banho com água contaminada, né? E isso vai nos fazer muito mal. Vai nos provocar vômitos, dores de cabeça, dores no corpo, manchas na nossa pele. Então, temos que tomar sempre cuidado, sabermos se estamos sempre consumindo e utilizando água tratada. Através dos estudos, a ciência desenvolve vacinas e tratamentos visando prevenção, prevenir doenças. Cabe a cada pessoa, através de uma boa higiene associada à alimentação natural, tornar-se mais forte e saudável, evitando assim alguns tipos de doença. Então, crianças, cabe a nós também, a cada um de nós, a cada indivíduo, a cada pessoa, tomarmos esses cuidados. Correto? E aí, já que ele agora vai falar sobre algumas doenças que não estão sendo muito comentadas nos dias atuais, mas que nós devemos ter os mesmos cuidados de sempre, que é a dengue, a chikungunya e a zika, que os sintomas são praticamente, né, os mesmos. Então, vamos lá, façam a leitura junto com o Tia Kelly. Um dos maiores problemas de saúde pública do mundo é a dengue. Eita, mosquitinho danado esse da dengue. No Brasil, atinge a população de todos os estados, independente da classe social. Vocês estão vendo que doença, ela não pega pobre ou rico, não tem nada a ver. Classe social para a doença, independente, a doença não quer saber qual é a classe social. A dengue é uma doença transmitida pela picada da fêmea do mosquito. Como é o nome dele, esse nomezinho complicado? Aedes aegypti. A dengue não é transmitida por pessoas, não. Objetos ou outros animais. O mosquito da dengue é parecido com o pernilongo comum e pode ser identificado porque tem o corpo escuro com listras brancas e possui o hábito de picar durante o dia. Então, crianças, essa doença é transmitida, né, nós já tínhamos conversado, ela é transmitida por um mosquito, que é a fêmea, e essa doença é transmitida como através da picada, ela vem, pica a gente. Pois é, através da picada desse mosquito é que nós acabamos, ó, sendo contaminados com essa doença. Aí depois a gente começa a sentir vários sintomas. E ele é um pouquinho complicado porque ele parece o pernilongozinho, aquele que pica a gente mesmo, sabe? Mas ele é bem diferente. Ele tem suas características, né, como vocês podem ver aí. Porque ele tem o corpo escuro e listras brancas. E ele tem o costume de picar a gente durante o dia. Vamos ver bem quais são os sintomas da dengue. São manchas vermelhas na pele, falta de apetite, dor de cabeça e dores musculares e nos olhos. A dengue, ela pode ser confundida com a gripe porque a gente acaba, crianças, nem todo mundo acaba aparecendo essas manchas vermelhas no corpo. Às vezes, uma falta de apetite, uma dor de cabeça, uma dor no corpo e a gente acaba pensando que é uma gripe e vai lá, ó, fica tomando remédio contra a gripe. E acaba que não é. Muitas vezes faz agravar os sintomas, tomando a medicação errada. A forma mais grave da doença é a dengue hemorrágica, que causa perda de sangue e pode levar a morte se não for tratada rapidamente. Muitas vezes a pessoa acaba dizendo Ai, peguei uma denguezinha. Não, criança, dengue é coisa séria porque ela mexe com o nosso organismo, ela mexe com as nossas plaquetas de sangue e nós temos que estar sempre acompanhadas por um médico. Não é brincadeira, viu? Formas de evitar a dengue. Vamos ver quais são essas formas de evitar, mas eu sei que vocês já sabem. Vamos só nos relembrar, recordar todos esses cuidados que nós devemos ter. Vamos lá. Não deixar água parada em vasos de plantas, latas, garrafas, calhas de telhas, bacias, pneus, plantas ou qualquer outro lugar que possa armazenar água. Vocês estão vendo que o menininho aí, ele está justamente o que? Aguando as plantas, molhando. Só que nesse vasozinho lá embaixo, ele tem que ter outro vasozinho como areia para que essa água não fique depositada lá embaixo. Tá bom? Manter os recipientes como caixas d'água, tanques, tambores, barris, cisternas, baldes e tonéis adequadamente fechados. Tá bom? Deixa eu ver que vocês observem aí onde é que tem os vasozinhos de planta da mamãe, como é que estão esses vasozinhos de planta, como é que está tudo. Se tem algum pneu, se tem algum balde com água parada, alguma coisa, cuidem de derramar. façam aquela vistoria na casa todinha, junto com a mamãe, tá bom? O ovo do mosquito pode sobreviver até 450 dias. Meu Deus, é muito tempo. Mesmo em local seco. Caso o local receba água novamente, o ovo pode evoluir para a fase adulta. Em um espaço de tempo, entre 2 e 3 dias. Vocês estão vendo que, para ele se desenvolver é muito rápido, de 2 a 3 dias. Já imaginaram se a gente deixa aquela água depositada ali, sem jogar fora? E aí, esse mosquito, esse ovo eclode, se transforma no mosquito e ele vem nos picar? Não, não, não. Temos que tomar muito cuidado, crianças. Acabou a aula. Mamãe, vamos fazer uma vistoria na casa para ver onde é que estão os vasozinhos de planta, se tem algum baldezinho com água, alguma coisa, tá bom? E aí, a tia Kelly colocou a imagem do mosquito. Para vocês observarem como é o corpo dele. Tia Kelly não quer que vocês fiquem chegando e observando todos os mosquitos que vocês olharem. Corram! Não deixem esse mosquito picar vocês. Mas, Tia Kelly trouxe a imagem para vocês verem como é o corpo dele, tá vendo? Então, vamos lá ler essa curiosidade. É possível que uma fêmea coloque, meu Deus, de 150 a 200 ovos de uma única vez. Com isso, dá para ter uma noção de como eles podem se produzir rapidamente. Vocês estão vendo quantos ovos uma fêmea pode colocar. É muito criança, então, temos que ter cuidado assim, redobrado, triplicado, porque é muito mosquito. E a chikungunya, crianças? Vamos ver, vamos ver um pouquinho sobre a chikungunya. A febre da chikungunya é uma doença transmitida pelo mosquito, também o mesmo mosquito, a Aedes aegypti e a Aedes alfóbics. Em 2014, foi identificada no Brasil a circulação do vírus pela primeira vez. Então, em 2014, nós tivemos vários casos da chikungunya, o qual eles eram, são muito parecidos com a dengue, então, muitos foram diagnosticados como dengue, mas que, na verdade, eram chikungunya. Os sintomas da chikungunya são tratados com medicação para a febre e para as dores articulares, porque ela também dá muita dor no corpo, muita dor nas articulações, que são aqui nas dobras, nossa mão, nos nossos dedos, nas nossas pernas, na dobra do joelho, dos pés. É fundamental que as pessoas reforcem as medidas para eliminar os criadouros do mosquito nas vizinhanças, pois assim, como a dengue, a chikungunya também pode matar. Vocês estão vendo que não basta a gente também ter só cuidado em nossa casa, acaba que na casa de nossos vizinhos, eles não estão tendo o mesmo cuidado. Então, não custa nada também a gente perguntar como é que está os vasinhos de planta aí, vizinha, dá só aquele toquezinho para ver se também estão se cuidando. e as zika, crianças? São bem parecidas, são doenças distintas. Vamos lá. A zika é um vírus que também é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Está vendo? Eita, mosquitinha danada essa e foi identificada no Brasil pela primeira vez em 2015. Quem contrai o vírus pode apresentar febre baixa, olhos vermelhos e dores nas articulações. A zika chegou a ser inicialmente ignorada pelas autoridades de saúde, porém, há evidências de que a infecção pelo vírus está associada a casos mais graves como a microcefalia congênita, que é o quê? O que é a microcefalia, crianças? Condição neurológica em que o perímetro encefálico encontra-se menor que o normal e a síndrome de Guillain-Barré. Vocês ouviram falar já ou vocês já devem ter visto alguma criançazinha aonde, criança, ó, aqui, ó, perímetrozinho encefálico. O que é esse perímetro encefálico? O tamanzinho de nossa cabeça. Vocês já devem, eu não sei se vocês já viram, né, a tia Kelly infelizmente não trouxe nenhuma imagem, mas depois eu mostro pra vocês. Essas crianças que a mãe contraiu a zika durante a gravidez, muitas dessas crianças em 2015, né, que foi o período que eclodiu essa doença aqui no nosso país, aqui no Brasil, algumas mães que estavam grávidas foram, acabaram contraindo essa doença e durante a gestação a criança, ela sofreu muito com essa doença. e o que foi que afetou muito ela, o cérebro, a cabeça. Então, a cabeça, o cérebro dela acabou não se desenvolvendo como de uma criança normal, de uma criança sadia, né, então essa doença ela fez muito mal principalmente às mulheres gestantes, né, porque não mexeu só com uma pessoa, mexeu com duas, né, o bebê estava lá dentro da barriga. Então, ela é uma doença muito perigosa principalmente para as mulheres que estão grávidas, tiveram que ter cuidados redobrados, né, eu lembro que teve muito uso do cremezinho do antirrepelente para que o mosquito não as picasse, muitas ficaram dentro de casa sem poder sair, para que não corresse o risco de serem picadas pelo mosquito, então foram tempos difíceis, mas isso não significa que ela não continue, ela continua porque, infelizmente, nós não conseguimos ainda acabar com todos os focos do mosquito da, o mosquito Aedes aegypti, então vamos continuar tendo os mesmos cuidados, crianças. Aproximadamente 80% das pessoas infectadas não desenvolvem manifestações, manifestações clínicas. Nos casos em que há manifestações de sintomas, elas podem ser, olha os sintomas, dores de cabeça leves, febre baixa, mal estar, dores leves nas articulações, conjuntivite, que, olha, aquela vermelhidão nos olhos, quando nossos olhos ficam bem vermelhos, pesados, muitas vezes a gente não consegue nem abrir nossos olhos. Coceira e erupção cutânea, que desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias. Tem pessoas que ficam com a pele criança bem agitada, bem agitada, bem agitada mesmo. Minha avó deu a zika e a pele dela ficou muito vermelha, bem assim, a gente estava até com medo de ser outra coisa, mas ela foi diagnosticada com zika e tomou a medicação e ela não sentia mais nada, ela só estava com esse probleminha na pele dela, na perna. Então, a gente acabava sempre pensando que era outra coisa, nunca levamos para o lado da zika. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com esse mosquito, ele é muito perigoso. E aí, Tia Kelly agora vai fazer com vocês as atividades da página 140, 141 e 142. Elas são bem curtinhas, dá tempo para a gente fazer super sossegado, que eu sei que vocês adoram fazer nossas atividades. Podem fazer junto com Tia Kelly, Tia Kelly vai dando tempo para vocês responderem. Quando tiverem dúvida, é só ligar para a gente, tá bom? Então, vamos lá começar. Página 140, vamos começar nossas atividades. Construindo o estudo das ciências, leiam o cartaz, leiam o cartaz junto comigo. Não esqueça, a dengue se combate todo dia. Contra a dengue não deixe o quê? A água parada. Tá vendo? A dengue a gente se combate todos os dias. Agora, responda, o que devemos fazer para evitar que o mosquito da dengue faça moradia na nossa casa? É uma respostinha pessoal, mas todos nós já sabemos o que é que devemos fazer. Não deixar a água parada nos vasos das plantas, nos baldes, nas cisternas, né? Ter sempre esse cuidado redobrado, crianças. Então, vamos lá. Nossa segunda questão. No dia 19 de novembro, é comemorado o Dia Nacional de Combate à Dengue. Isso não significa que nós vamos combater o mosquito apenas no dia 19 de novembro, né? Nós temos que combater todos os dias. Então, vamos lá. Usa o espaço abaixo e cria um cartaz chamando a atenção da comunidade escolar para combater o mosquito transmissor dessa doença. Então, vocês estão vendo que toda atividade que nós estamos trazendo para vocês sempre tem uma arte, porque a gente quer sempre ver vocês praticando arte. Então, aproveitem esse espaço aí. Façam o cartaz com uma frase bem bonita chamando todas as pessoas a participarem da acompanhão do combate e a Dengue, tá bom? Vamos para nossa página 141. Cada mosquito representa um sintoma. Pinte-os que são o quê? Zica. Aí temos aí o mosquitozinho e tem assim diarreia não tinha que ele já até deixou pintado que é para vocês verem. E na Zica dá febre baixa? Dá sim, nós vimos ali que a febre é baixa às vezes fica até difícil da gente diagnosticar. E na Zica tem conjuntivite tinha que ele disse que é aquele cansaçozinho nos olhos parece que a gente está com as pedrinhas no olho aquela areiazinha pinta também. E dores nas articulações? Também essas doenças não é nada para dar dor no corpo né crianças? Então vocês vão pintar o mosquitinho que tem febre baixa conjuntivite e dores nas articulações. Quarta questão Organize as sílabas e descubra nomes de objetos que acumulam água e podem ser focos da dengue. Então nós temos esses balõezinhos aí né que para a gente ver que doenças são essas. Esse primeiro aí qual é hein? É o que? Quais são esses objetos esses recipientes que eles podem estar acumulando água para reprodução do mosquito da dengue? Qual é? Garrafas Então eu sei que às vezes a gente acaba tendo aquelas garrafinhas de vidro de refrigerante em casa tentem colocar elas com a boquinha para baixo para quando chover ou acontecer alguma coisa não acumular água dentro delas crianças. Aonde mais? nas plantas observar sempre se estão com água acumulada lá no pratinho das plantas tá bom? Coloquem um pouquinho de areia Qual é o próximo? Baldes Nós donos de casa acabamos assim na nossa correria deixando uma água ali dentro do balde aí aquele balde acaba ficando ali no cantinho às vezes pode ficar esquecido e vocês viram que o mosquito ele demora pouco tempo para se reproduzir crianças então pedir para a mamãe cuidado redobrado nos baldes Próxima as calhas as calhas da telha os nossos pais os adultos eles têm que estar sempre pedindo para alguém subir no telhado para estar sempre fazendo a limpeza nessas calhas crianças tá bom? E o que mais? Nas latas observar se temos alguma dessas latas não precisamos nos vamos colocar para o lixo para ser posta para o lixo para não ficar dentro de nossa casa tá bom? E agora eu tenho uma uma perguntinha para vocês o que é o que é? Será que vocês sabem? São duas ó doença que pode ser confundida com a dengue qual é uma doença que pode ser confundida com a dengue? Eita tia Kelly tem várias a gente acabou lendo aí tem várias mas qual será essa daqui que a gente está falando? A gripe a gripe ela tem os sintomas super parecidos com a da dengue que doença que pode causar a microcefalia? Tia Kelly falou nesse instante qual é? É a zika justamente a doença que pode causar microcefalia que a doença quando a mulher está grávida a criança está gestante se ela pega essa doença o bebê ele acaba sofrendo algumas alterações no cérebro e aí pense e responda nossa sexta questão qual é a forma mais grave da dengue? E aí criança qual é a forma mais grave da dengue? Meu Deus tia tanta doença tanta coisa e ainda tem uma forma mais grave da dengue? qual será essa? Hum é a forma hemorrágica criança não é? Tia Kelly conhece Tia Kelly tem uma amiga que ela sofreu muito ela teve dengue hemorrágica e foi muito perigoso a gente quase que a perde mas graças a Deus diante das situações ela está melhor mas nós temos que ter cuidado muito cuidado com a dengue porque ela nos faz muito mal então como tia Kelly disse terminou a aula corre dá uma voltinha na casa observa tudo isso e não vão mexer sozinhos não viu? chame a mamãe é o responsável para fazer junto com vocês e aí na nossa página criança 142 na sétima questão tem assim marque um X na alternativa que indica o nome do inseto transmissor da dengue chikungunya e zika então tá dizendo marque a alternativa né marque na alternativa então é só uma mas aí temos aedes egípcios hélion egípcios aemagogos e aedes egípcio qual desses quatro aí é o transmissor da dengue? Tia Kelly repetiu muito o nome dessa mosquitinha aí danada qual é o nome? aedes aegypti eu tenho certeza que vocês iriam acertar essa questão certeza absoluta e aí na oitava questão que tal formar novas palavras com as letras da palavra abaixo? temos o que? a palavra dengue Tia Kelly deixou essa daí já com os nomes para vocês verem Tia Kelly botou assim alguns sintomas onde ela se proliferar onde ela é encontrada sintomas então vamos lá o nome dengue e aí lá no D de dengue tinha que ele colocou que é uma doença doença e aí no E tinha que ele colocou febre tinha que ele colocou o Fzinho antes e no N tinha que ele colocou natureza que é encontrado ao nosso redor e no G tinha que ele colocou na água porque ele se desenvolve na água crianças o mosquito tinha que ele colocou essas letrinhas antes e fez a palavra mosquito e é tinha que ele colocou dores porque são alguns dos sintomas que a gente um dos sintomas que a gente sente né com essa doença dengue mas vocês podem colocar as palavras que vocês quiserem tá bom montem aí a de vocês se quiserem compartilhar com as tias podem mandar pra gente ver e aí na nossa nona questão crianças diz assim faça um círculo nas ilustrações que apresentam as orientações corretas para evitar o desenvolvimento do mosquito aedes aegypti corretas ó orientações corretas para evitar então vamos lá esse pneu ali ele é uma atitude correta deixar água no pneu não então não vamos circular o vazio de planta com areia ó tia Kelly já circulou e as garrafinhas com tampa ó tá tendo água lá dentro elas estão abertas e essas outras com água e sem tampa não então nós vamos circular o que o vazio com areia e a garrafinha ó tampada sem água dentro pra gente não correr o risco desse mosquito se proliferar e aí na nossa décima questão diz assim agora baseando-se na resposta do quesito anterior escreva nas faixas as orientações escolhidas vamos lá na primeira nós vamos colocar criança devem se manter os recipientes como garrafas guardadas adequadamente com sua abertura para baixo evitando assim que acumulem água se a garrafinha não tiver com a tampa criança vocês coloquem a garrafinha com a tampa para baixo peçam pra mamãe e pro papai terem sempre esse cuidado com as garrafas tá bom e a nossa segunda orientação cultivar plantas apenas em vasos com areia é o mais adequado vocês estão observando que tem areia areiazinha tá lá embaixo só que tem pessoas que às vezes quando molha a plantinha a água escorre criança lá pro fundo e aí alguns tem um pratinho nesse pratinho também tem que ter areia crianças pra que essa água não fique acumulada lá embaixo tá bom então são essas duas orientações porque nós circulamos esses dois objetos na atividade anterior crianças pois então Tia Kelly termina por aqui né o nosso conteúdo sobre saúde abordamos as doenças da dengue da zika da chikungunya falamos um pouquinho sobre essa doença que está né nos mantendo afastado um dos outros que também a gente tem que ter muito cuidado né e vamos torcer pra que tudo acabe rápido tá bom pra que a gente possa se ver o mais rápido possível mas enquanto isso nós vamos matando nossas saudades aqui através de nossas aulas e através de nossas lives porque eu sei que vocês adoram participar das lives tá beijo um abraço bem apertado pra vocês tchau